Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticadá, ticadá, ticadá. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticadá, ticadá, ticadá. Eu quero que o Abel me aqueça nesse inverno e que o UD vá pro inverno. Roda a vinheta! Grande, 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 Fabiano Baldasso, que nesta segunda-feira, dia 18, vai estar na Band TV, nos Donos da Bola, pra falar do Inter contra o Fortaleza. Jogo que acontece neste domingo, 8h30 da noite, no estádio Beira Rio. Jogo, aliás, que vai entrar para a história do próprio clube do Internacional e também desse cara aqui, do Abel Braga, como diz o Fabiano Baldasso. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, pra ter uma ideia. Neste domingo, Abelão vai ultrapassar Teté José Duarte Júnior. Na sequência, vou mostrar aqui na tela pra você os números do Abelão, ultrapassando, portanto, quando a bola rolar no Beira Rio. Neste domingo, 8h30 da noite, esse cara, Abelão, vai se transformar no técnico com o maior número de jogos à beira do gramado, comandando o Esporte Clube Internacional. Este é um recorde a ser batido pelo Abelão nesse domingo. O outro, ele vai igualar a sua própria marca se o Inter vencer o Fortaleza. Desde 2006, nenhum técnico do Internacional conseguiu vencer 6 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro. O Abelão tem 5. Se vencer o Fortaleza domingo agora, o Inter chega a 6. Lembrando que, historicamente, o Internacional venceu, na sequência, 8 jogos seguidos. Só nos anos 70, 8 vitórias seguidas, mas não com o mesmo técnico. Então, o Abelão aí vai chegar agora, igualar a sua marca de 2006. Vou passar também aqui esse histórico de 2006. Então, vencendo o Fortaleza, vai chegar a 6 vitórias. Eu, por exemplo, pessoal, quando o Abelão foi contratado, eu sempre disse, e não sou oportunista, porque quem me acompanha, tanto aqui no canal do YouTube, quanto nas minhas participações, na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes dos Donos da Bola, eu sempre disse, sempre falei, que acreditava muito no trabalho do Abel Braga, que é um baita de um técnico, sem nenhuma dúvida. E disse, inclusive, naquele momento da largada do Abelão, quando o Abelão chegou no Internacional, muito se dizia assim, com as derrotas seguidas, eliminações para o América, na Copa do Brasil, para o Boca Juniors, depois, na Libertadores da América, muito se falava, Abelão ultrapassado, tudo mais. Não, não, eu dizia, não, alertava. Com Eduardo Cudê, nos últimos jogos do Cudê, comandando o Internacional, o Inter não estava jogando absolutamente nada. Tanto é que, quanto o Curitiba, foi o último jogo do Cudê, o Inter tomou um chocolate, tomou um rodeão em pleno estádio Iberaril, e eu sempre confiei nessa fera aqui. Deixa eu trocar a tela, para mostrar para você, torcedor colorado, o histórico de Abel Braga, no comando técnico do Inter, Abelão se transformando, domingo agora, contra o Fortaleza, no técnico com o maior número de jogos no comando do Internacional. Trocando a tela. O Abelão está na sua sétima passagem no Internacional, como técnico do Inter. 88, 89 foi a primeira passagem do Abelão, depois ele voltou em 91, 95, aí teve uma passagem, quando foi campeão da América do Mundo, em 2006 e 2007, aí saiu após aquela derrota para o Veranópolis, na fase inicial do Gauchão ainda, que o Inter perdeu para o Veranópolis, no Antônio Davi Farina, foi eliminado o Gauchão, Abel saiu, e depois voltou mais tarde ainda em 2007, aí ficou até 2008. Depois, 2014, e agora a passagem atual, 2020 barra 2021. E a temporada que o Abel mais comandou o time, na sequência, foi 2006-2007, com 92 jogos na sequência, comandando a beira do gramado o Internacional. Lá em 2006 barra 2007, 53 vitórias, 23 empates, 16 derrotas do Inter, que foi campeão da América com o Abel, e foi também campeão do mundo. Até hoje, 337 jogos tem o Abelão à beira do gramado. Eu e o Internacional não contamos os jogos em que o Abelão não esteve à beira do gramado. Por exemplo, agora, nesse período 2020 barra 2021, foram quatro partidas em que o Abelão, por conta de estar infectado pela Covid-19, não treinou o time à beira do gramado. Foi o Leomir de Souza que treinou o Inter à beira do gramado. Então, à beira do gramado, o Abelão tem 337 jogos, até hoje, comandando o Inter. Mesmo número de José Duarte Júnior, o Teté, que treinou o Inter entre 1951 e 1957, e depois, em 1960. Então, quando a bola rolar no Beira Rio Domingo, para a Inter e Fortaleza, Abelão vai chegar a 338 jogos, comandando o Inter, e, consequentemente, vai ultrapassar o Teté, se tornando o técnico com o maior número de jogos, à beira do gramado, comandando o Inter. Até hoje, em 337 jogos do Abelão, 187 vitórias do Inter, 79 empates e 71 derrotas. Tem o Abelão no comando técnico do Inter, que começou lá em 88, quando foi vice-campeão da Copa do Brasil, aliás, do Brasileiro, de 88, perdeu a final para a equipe do Goiás, até o Leomir, para ter uma ideia, lá em Salvador, e de volta, o Inter contra o Bahia na finalíssima. Teve o Granal do Século, em que o Inter eliminou o Grêmio nas semifinais, aí foi a final contra o Bahia. Aí, lá em Salvador, na Forte Nova, o Inter saiu na frente, gol do Leomir, o Inter é melhor, o Inter é melhor que o Bahia. O Bahia tinha um bom time, é verdade, o Bahia era o técnico do Bahia, mas o Inter saiu na frente, Leomir, hoje é auxiliar técnico do Abelão, fez o gol do Inter. Aí, o Bahia acabou virando por 2x1, jogo de volta no Beira-Rio, no Beira-Rio, 0x0, aí o Bahia foi campeão, lá em 88, o campeonato, por coincidência, terminou em 89. E também em 89, o Abelão levou o Inter às semifinais, na Libertadores da América, acabou perdendo no Beira-Rio, em casa, nos pênaltis, a classificação para o Olímpia do Paraguai, mas isso já é uma outra história, portanto, domingo, 338 jogos do Abelão, no comando técnico, à beira do gramado, comandando o Internacional. De trocar a tela aqui, para mostrar, a sequência de 6 vitórias do Inter do Abelão, lá em 2006, se o Inter vencer o Fortaleza, vai igualar a marca lá de 2006, do próprio Abelão. Vamos lá. De outubro a novembro, lá de 2006, foram 6 vitórias seguidas, do Internacional, sob comando técnico do Abelão, no Campeonato Brasileiro. Bateu o São Caetano e o Fluminense, dois jogos em casa, o São Caetano por 1x0, o Flú por 2x0. Aí o Inter saiu, jogou contra a Ponte e Campinas, venceu por 2x0. Recebeu o Juventude no Beira-Rio, venceu o jogo por 1x0. Aí saiu para duas partidas fora de casa, foi ao Rio, visitou o Botafogo, venceu por 1x0. E aí no Grenal, no estádio Olímpico ainda, lá em 5 de novembro de 2006, acabou vencendo por 1x0. E Arley marcou o gol da vitória do Inter, portanto, seis vitórias do Inter. No Brasileiro, vitórias seguidas, a última vez que aconteceu, lá em 2006, com o próprio Abelão. Então se venceu o Fortaleza, o Abelão vai igualar a sua marca lá de 2006, com seis, seis vitórias seguidas no Brasileiro. Lembrando que na sequência, quase o Inter chegou à marca dos anos 70, de oito vitórias seguidas. Só não chegou com o Abelão, porque empatou em casa com o Santos em 0x0. Na sequência, depois do Grenal, teve o jogo contra o Santos, empatou em 0x0 contra o Peixe, com o Peixe no Beira Rio, e depois venceu o Fortaleza por 3x0. Olha só o Fortaleza aqui. Aí seriam oito jogos, oito vitórias seguidas. Pena para o Abelão e para o Inter, que teve esse empate com o Santos em 0x0. E daí depois dessa sequência de oito jogos aqui, de invencibilidade, o Inter perdeu no Paraná, e Curitiba para o Paraná, por 1x0. Foi a quebra da sequência do Inter do Abelão. De qualquer forma, o Inter se preparava aqui para o Mundial de Clubes. O campeão contra o Barcelona também é uma outra história que a gente conta num outro vídeo na sequência. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, domingo contra o Fortaleza, dia histórico para o Internacional, dia histórico para o Abelão. O Abelão que vai se transformar no técnico com o maior número de jogos à frente do Inter, à beira do gramado, comandando o Esporte Clube Internacional. Não esqueçam de ativar as notificações do plantão do Paulinho, tocar o sininho para receber as novidades aqui do meu canal, e, é claro, fazer a sua inscrição no canal do Paulinho, no plantão do Paulinho. Ah, dá um like, né? Não esquece. Dá um like. Não vai dar um dislike, né, cara? Dá um like, dá um joinha para o Paulinho aí. Ah, outra coisa, hein? Você pode também participar. Você tem até essa sexta-feira, às nove e meia da noite, quando a bola for rolar para Palmeiras e Grêmio, lá em São Paulo, para palpitar. Palpiteiros.net. Palpiteiros.net, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link, você acessa o link, se inscreve lá no site e já pode participar para palpitar os dois jogos da dupla do fim de semana. Nesta sexta-feira, Palmeiras e Grêmio, e no domingo, o Inter contra o Fortaleza. Tchau, pessoal. Fui. Tchau. Tchau.